Salve, Alexandre Moraes! Deixa a visita, Nathria! Alexandre Moraes faz um inquérito onde não tem a participação do Ministério Público e me investiga. Me investiga por fake news. Poxa, não quero baixar o nível da entrevista, né? O que esse cara tem na cabeça? O que ele está ganhando com isso? Quais são os seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Daí vem o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João for votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Eu lamento falar isso aí.